A Receita Federal creditou hoje as restituições do imposto de renda para quase 1 milhão e 200 mil contribuintes, totalizando 1 bilhão e 400 milhões de reais. Neste lote foram liberadas também declarações de anos anteriores, que estavam retidas na malha fina desde 2008. Para mais informações, basta acessar o site da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita Federal também tem um aplicativo em smartphones que facilita a consulta.